Sou a Luísa Hayashi Endo, eu sou médica. Fui docente da Unicamp durante muito tempo e depois eu me aposentei e como eu tive uma vida que foi muito curada por Jesus, eu comecei a estudar bastante sobre cura da alma, depois eu entrei no estudo de aconselhamento, terapia baseada em temperamento e hoje eu pude repartir com as mulheres esse assunto e eu queria dar um resuminho sobre isso. O tema era Buscando a Excelência para Exercer Influência e é realmente isso, Deus quer nos colocar como luz nos lugares muito altos e nós precisamos buscar excelência, excelência como ser humano, no tratamento, se conhecer, ser tratado na alma, ser liberto para a gente poder realmente brilhar a luz do Senhor e lembrando que Deus não desperdiça nada, tudo que Ele te deu Ele vai usar. Então fica atento, pergunta para Deus, Deus o que o Senhor quer que eu faça, aonde o Senhor quer me colocar, porque certamente Ele vai te falar e dê o melhor, busque ser o melhor, busque ser excelente para ser essa luz no meio das trevas que temos vivido.